A portuguesa londrinense cumpriu todo o ritual que antecede a uma partida de futebol. Jogadores e comissão técnica da Lusa compareceram ao estádio Erick Jorge em Rolândia, local de mando dos jogos da platinense, na terceira divisão paranaense. O técnico Valber Martins, o folclórico canaro da portuguesa, já fazia sua preleção com os jogadores, mas nada do adversário chegar. Mesmo assim, Canário pedia empenho de todos no jogo de estreia da terceirona paranaense. O preparador físico Arlindo de Paula Obili não deu mole no aquecimento, queria todos em ponto de bala durante o jogo. Mas que jogo? Cadê a platinense? Arbitragem no gramado e nada da platinense. A portuguesa londrinense entra em campo no horário marcado, mas cadê a platinense? Comissão técnica da Lusa, ansiosa no banco de reservas. Depois de 30 minutos de espera, o árbitro Luiz Marcelo Casagrande autorizou o início do jogo sem a presença da platinense, caracterizando o W.O. E 3 a 0 para a portuguesa londrinense na estreia do paranaense da terceira divisão. O técnico Canário disse que já não aguenta mais ganhar jogos sem jogar. Eu comentei até com você em off ali, é o terceiro W.O. que eu ganho aqui já em 2011 com a Júnior Team, teve dois W.O. P.S.C. e Fasci Beltrão e agora aqui com a platinense. E eu acho que no Brasil ninguém me ganha no W.O. Eu sou o primeiro no Brasil, porque após ser considerado o rei do W.O., haja visto que alguém quiser ir sempre na estreia. O P.S.C. em 2011 também lá no Emílio Gomes, lá em Irati também, o P.S.C. não foi. E no Eric Jorge aqui, o Fasci Beltrão também não apareceu. E agora acontecendo isso aí com a platinense, é ruim para o estado. Isso não é muito bom para a federação, para nós que vivemos no futebol. Mas o importante agora é que eu falei para os jogadores. É saber que somamos um ponto, queremos realmente subir. E quem sabe aí, com esses três pontos que é fora de casa, seria esse jogo em Santa Antônia-Platina. A gente conseguiu, além dos três pontos, três gols que podem até nos beneficiar para o restante da competição.